Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito que desce como fogo Vem como em Pentecostes e enche-me de novo Espírito, Espírito Deixe-me de novo Eu adorarei ao Deus da minha vida que me compreendeu Sem nenhuma explicação Sem nenhuma explicação Senhor Jesus Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo E enche-me de novo Espírito, Espírito Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes e em Pentecostes Vem como em Pentecostes Obrigado.